fala galera que assiste o canal do jogo, eu sei aqui o que eu falo é, eu sou um baiano eu sou o baleado e a base sexual eu sou Deus de um canal mas eu vou é integrado tchau e morreu fala galera, beleza? aqui tá falando da baiana Gente, é o seguinte Esse vídeo de hoje, meus amigos São os melhores momentos Da stream São momentos engraçados, melhores tiros Melhor de tudo e Você tá ligado que só rola momentos Zica no bagulho, né? Então cola aí, não se esquece logo De clicar no like Fica no gostei aqui embaixo Inscreve no canal, ativa o sininho As notificações E é nóis, valeu Um beijo do baiano, forte abraço E bora pro vídeo É o pesou Tá arrastando o cu mais forte É o pesou Caralho, cara Sou de Serra dourada Acho que nunca vou falar não As serras que os caras usam pra cortar A árvore é tudo dourada É por isso que eu nomei esse Mas tô morando em Goiás Ah, tá rico agora Agora virou Cantor Sertanejo Cantor Sertanejo Cantor Sertanejo Mano, de Goiás é Cantor Sertanejo Goiás, Goiás é Eu sou de Vivara Grande Ô, que delícia, mano Quando você vê um azair Manda pra mim, tá? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto Querer me empresticar Querer me matar Será que eu tô na Lagoinha? Será que eu tô em algum canto Deserto por aí Pelo Matagal Fala, meu Deus Fala o que aconteceu Eu estou sem saber Onde é que eu estou Que qualquer um Eu vou tomar Na minha vida Sem ninguém Só sempre sozinha Agora fiquei no deserto Poxa vida Eu me acordo Esse só caralho É sem Zé Droguinha Aqui, ó Zé Pringle Isso aqui é Zé Droguinha Olha Fala com o povo, filho Fala com o povo Você tá gostando da live? É, é, é Ei, pai Não tô apertando não, Jesse Não tô Ei, filho Tá gostando da live, pai? Ah, o cara aqui O cara aqui Cadê? É o viado lá Passou, mano Caralho Que? Clipe isso aí Meu Deus Aí você fica aqui Fazer um live Mó cota Beleza? Aí você quer Tem de tirar pro Elton dançando Mô, olha isso aqui, João Olha isso aqui, irmão Vai, Elton Dança aí, Elton Isso aí Já mandei Meio deidinho, né? Quem? Eu já escondi O vai ao trabalho Falei dando o rabo na aula Ah, tá É, mano Eu dou O rabo Dou muito o rabo Que assim, mano Hoje em dia Você tem que ir pra ola, men O que dá dinheiro é isso, velho Trabalhar, men Carteira assinada Dá reggae mais não, men O Andy Obrigado pelos like, like, like Baiano faz assim Medido tecnóxico Eu não sei como é, não, velho É assim? Puta Demorou pra dar bala Bota Errei Ele tá mirando em mim Esse pau no Epa Vixe Que bala Alguém finaliza ele, viu O da Xiaomi Ah, mano Derrubou o cara Acertei no pé dele, velho Chegou a hora do Eu vou salvar Eu vou salvar Com mim O cara não me salvou Ô, louco Clips aí, Joyce Coloca novinha Você é uma flor A gente canta Ah, meu Deus Novinha Você é uma flor O vídeo que eu não te não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra o Adão O Adão lembra você Que jogou meu coração Você é minha dozela Minha vizinha da cinderela Vai colocar o meu nó na favela Mas eu vou lembrar ela Errou É Júbis Game Esse aplicativo é muito bom, né, Pivet? Desceu de repa minha aqui O bagulho de redmi aqui Oxe, que é Agora, xe, agora, xe, agora Meu boneco bugou aqui Caralho, meu boneco Começa a deslizar, tá ligado Eu tenho smoke aqui Se quiser Eu te droga Tá aqui no chão Nossa, clip sai, gente Clip sai, headshot, véi Clip sai, clip sai, clip sai Eu morri Nossa Nossa, clip sai, clip sai E aí Nossa, clip sai, clip sai